E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje, a volta de um programa que fez bastante sucesso e que eu tinha abandonado, mas o que meus amigos do Joguem 2 me lembrarem, eu tô trazendo de volta, que é o desafio Tarja Preta. Pra quem não acompanhou, no final de 2020, eu fiz uns desafios aos sábados de jogar vários jogos pesados seguidos. Cara, fiquei 9 horas, joguei Terra Mística, joguei T-Sou, que depois é uma partida de Lagranja. Minha cabeça chegou no final de sábado explodindo. Eu tinha deixado o projeto de lado, porque muita gente tava tendo problema de data, de agenda pra poder jogar. Mas o pessoal do Joguem 2 virou pra mim e falou, pô, vamos voltar com isso? Vamos trazer de volta o desafio Tarja Preta, a gente fazia a live e depois cria conteúdo pro nosso YouTube? Eu topei, então eu tô trazendo os vídeos que não foram ao ar, que eu não editei, não coloquei. Então hoje tem o Marco Apollo, e o próximo vai ser o Terrutio Akan, que eu joguei com as meninas do Rainbow Meeple, a Carol e a Lívia. Então eu vou editar esse material, publicar, e depois você fica ligado, porque vai ter as lives na Twitch, aonde eu vou jogar isso aí, você pode acompanhar e ver o desespero. E além do pessoal do Joguem 2, participou do vídeo de hoje também o Flávio Maluf, que é apoiador do Aftermath no PicPay há mó tempão. E por falar em PicPay, a gente tem um plano de apoio lá, você pode ajudar a gente a continuar criando conteúdo. É só ir no PicPay, procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E além de participar do grupo do WhatsApp, você participa de sorteios mensais. Bolsa da Turnus, voucher de desconto na Red Jogos e na Gurira 3D, um monte de coisa bacana. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, que é uma loja com visual irado no Rio de Janeiro, não vejo a hora de poder aglomerar de novo, pra poder ir lá, jogar, curtir aquele visual e me divertir. Mas que também é uma loja online, você pode comprar, que eles vão embalar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnus, que faz a bolseirada que eu sorteio todo mês aqui no canal, uma bandeja de couro de jogos que podura pra cacete, é super bacana, você abre ela, guarda junto com o jogo, guarda dentro da bolsa, que vai ser sorteada esse mês na Twitch, se a gente chegar a 50 subs, então fica ligado lá. E a Gurira 3D, essa empresa inovadora no mercado de acessórios pra jogos de tabuleiro, tem sempre um componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Então assista esse gameplay do Marco Polo, é um jogo que eu já falei que eu não gostei muito, mas que eu joguei de novo agora e eu acho que a minha opinião mudou um pouco, beleza? O próximo é o Terro Tio Akam, se você for novo por aqui, já se inscreva no canal, beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais! É, você deve realizar uma ação ou ação bônus. compre dado preto por três de paradinha... ou não, calma aí. Três de paradinha, é três camelos, eu não tenho três camelos pra comprar dado. Mas tu pode fazer a qualquer momento, né? É, você pode fazer depois da ação principal. E como tem o Rashid ali, tu pode escolher o valor do teu dado também, né? Ah, eu tô com o cara que escolhe os valores dos dados, né? Ah! Aí aqui é... Aqui, aquela opção de dados ali onde tem o preto, eu posso colocar meus dados também ou só dado preto ali? Não, o dado preto ali é pra te pegar... Tem cinco dados pretos disponíveis pra todo mundo, né? Sim. Então esse dado extra que tu vai pegar vai ser desse... E aqui tem que ser dados iguais pra pegar o recurso que eu achar melhor, não é isso? Isso. É, não precisa ser dados iguais, né? Mas ele vai considerar só o dado de menor valor. Por exemplo, se tu botar um três, um três e um cinco, vai tá considerando só o três. Beleza, entendi. Pra poder pegar as paradinhas ali. Era essa a banda que eu achava roubada, porque o zombie jogou com esse maluco e ele botava seis, 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 seis. Aí ele botava lá pra pegar o meu computador. E a lóper com a galera, né? Lá embaixo também, na parada do Khan. Cara, eu acho esse jogo muito equilibrado, apesar do que falam. Esse personagem é o mercador de Trabis também. Tem a mercadoria toda hora, sem fazer nada, bicho. São todos os bonecos que são muito roubados, né? Roubados. Três pimentas, duas moedas. Tem que lembrar de cada casinha ali. É, o bônus, aquele bônus que tem em cima, né? Embaixo de Moscou, por exemplo, tem um dado preto. Primeiro jogador que chegar lá, parar lá pra construir um posto de comércio, né? Tu ganha aquele bônus. Então, aquele bônus de cima vai ser só pro primeiro jogador que chegar lá. Aí depois, no início da rodada, tu vai ter aquele bônus de baixo, né? Que ter construído. Isso, tu vai ter acesso àquela ação, né? Aí, nessas cidades menores ali, é um bônus que tu ganha no início do turno. Quando tem essa exclamação, é um bônus de início de turno. Você quer que eu dê uma relembrada das ações? Sim, 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 dá uma relembrada. Dá uma relembrada, porque eu tô tentando ver aqui como é que eu vou alocar os dados ali embaixo pra pegar o que eu preciso. Você consegue ver meu mouse aí? Consigo, consigo. Botei pra aparecer. Consigo, consigo. Aqui, você coloca um dado de cinco moedas, é uma ação principal. Aqui, você vai colocar os dados pra ganhar a mercadoria de acordo com o dado de menor valor que você colocou. Então, agora ele falou, se você colocar um 5, 5 e 3 aqui no ouro, você vai ganhar o prêmio aqui do 3. Sim, sim, sim. Baixa aí, pegar os contratos. O valor do dado que você colocar vai dizer até onde você pode pegar o contrato. Então, se você colocar um 4, você vai poder pegar daqui pra trás. Entendi. Pra viajar, você coloca dois dados e aí você tem que pagar o custo da viagem, que 3, 7, 12, de acordo com a quantidade de casas que você quer andar. E tem aquele esquema também de, uma vez que alguém usou um espaço de ação, o próximo tem que pagar o valor do dado pra usar aquele espaço. Então, se você usar o espaço do camelo aqui e o próximo quiser usar um dado no camelo também, vai ter que pagar o custo do dado. Então, se o próximo colocar um 4, tem que pagar 4 moedas pra usar o espaço. Aí, quando eu chego nos espaços lá em cima, né? Quando eu chego nos espaços lá em cima, eu já... Você abre aquelas ações também. Abre aquelas ações também. Beleza. É, mas você tem que parar naquele local, né? E você tem que cuidar que tem alguns locais que você tem que pagar também. Pagar camelo ou pagar dinheiro pra ir de um local pro outro. É, cada barraquinha conta como um espaço pra andar e depois tem o custo de camelo entre eles pra você poder fazer. Ou o custo de moeda, dependendo do que você for fazer. Ok. Beleza. É, viagem por terra é camelo, viagem por água é moeda. Isso. Tá, os contratos a gente pega, fica pra gente. Aí, pro final do jogo lá, quem chegar em Beijing primeiro, ganha 10 pontos. 7, 4, 1. Então, se tu conseguir colocar todos os teus outposts, tu também ganha um bônus. É, quem fizer mais contratos ganha um bônus, que eu não lembro quantos pontos são. E quem colocar mais postos, tem um bônus também de pontuação. Ali diz, ó, de 5 ou 10 pontos, se tu colocar o teu oitavo ou teu nono posto de troca. Tu tem essa carta especial que tu recebe ali, que é uma carta bônus de viagem, né? Se tu conseguir chegar nesses locais, tu ganha aquela pontuação ali. Por exemplo, cada carta tem duas cidadezinhas, né? Se tu chegar ali, tu... Beleza. Tá, e a gente já... E essa pontuação que tem embaixo, tu botar um mouse em cima, que vai dizer 1, 2, 3 e 4 diferentes, é que se tu conseguir fissar todas as cidades, das tuas cidades, e elas forem diferentes, tu vai ganhar 10 pontos. E às vezes tem cartas que tem a mesma cidade, né? Tá, quando você ocupa ali um espaço dos dados pretos, aquele espaço fica ocupado pra sempre, até terminar a rodada e todo mundo recolher os dados? No grande bazar ali, de pimenta, grande bazar de cena? Não, ali não tem espaço de dado preto, ali você paga 3 camelos e recolhe um dado daqueles. Não, tá, beleza, beleza, beleza. Mas eu tô falando embaixo, na alocação ali de cada fileira, né, de dados, de 1, 2 e 3 dados. Quando eu aloco ali, ele fica ocupado o espaço ou qualquer outra pessoa pode ir depois? Não, fica ocupado até o final da rodada. Beleza. Tá, mas tu pode usar um espaço ocupado, mas aí tu vai ter que pagar dinheiros de acordo com o dado que tu colocar, né? Então, digamos que os camelinhos ali, tu foi colocar, tu comprou um camelo, tá, tu botou um dado 3. Aí eu quero também, Camelo, eu posso botar lá um dado 2, só que aí eu vou ter que pagar dois dinheiros, né? Ah, tá, tu paga o teu valor do dado. Então, beleza. O primeiro que faz a ação, faz de graça. A partir dali, tem que pagar o valor do dado. Entendi. Que é a habilidade do Fabrício ali, do Fabrício, do Flávio, não precisa pagar. É, a habilidade do meu personagem, eu não preciso pagar pra usar o espaço ocupado. Entendi. Entendi. E chegar aqui no contrato, eu boto o valor e escolho aquele valor dali pra cima até chegar na parada. Ok. Lembrando ali que ali no contrato 5 e 6, além de pegar o contrato, você pode receber aquele bônus de cima, olha lá. Um cabelo ou uma moeda, dois cabelos ou duas moedas. Entendi. Show de bola. Tá, eu vou alterar o valor do dado. Quero 3. Vou botar ele aqui. Vou pegar este aqui. Beleza. Aí você pode pegar o contrato restante. Ih, não vale a pena, né? Porque eu posso pegar até ali, né? É, tu sempre pode botar um 6, né? Pra ti vale a pena pegar o 6, porque daí tu pode pegar qualquer um abaixo do número que tu colocou. É, então. Sim, mas eu peguei. Eu peguei o 3 ali. Mas eu peguei pra pegar mais um. Eu posso pegar dois contratos? Sim, é dois contratos. Sim, pode pegar um ou dois contratos ali. Só que tu só pode pegar abaixo do 3, né? Como tu colocou o 3. Não, então, beleza. Não, então eu não tenho espaço pra isso. Não, eu só posso ter dois contratos cada um, né? Isso. Beleza. É, mas aí tu descarte. Não, beleza. Eu não vou descartar. Eu vou fazer uma ação aqui pra completar o bagulhinho ali. Vai valer. Ué, como é que eu boto lá pra pegar o cabelo? Ah, não. Tem que clicar no dado. Foi mal, foi mal, foi mal. É, primeiro tu vai transformar o dado, né? E depois... Vai lá. Eu posso continuar jogando? Ou eu compro o dado preto por 3 camelos. Tá, eu vou fazer... O dado preto fica pra sempre? Não, né? Não, só nessa rodada. Beleza, vai lá. Vou passar. Vamos lá. É de menor valor? De menor valor. O primeiro jogador da próxima rodada vai ser quem viajou por último, né? Aí isso vai passando de um pra um até acabar os dados, né? Até a pessoa passar... Depois que todo mundo gastar todos os dados, acaba rodado. Ok. Essa parada de música, a Pitch, tá fazendo direto live na Twitch e fazendo um som absurdo, cara. Absurdo. O machado Z2 tava hoje, é um filme, tá, hein? Pô, ele tava fazendo como ele faz os samples e monta os discos. É sensacional. Eu vou copiar vocês aí jogando, mano. Agora que eu já vi vocês jogando, eu vou copiar essa porra aí. Ih, galera, essa peça é a verdade. Nós temos duas cartas fechadas de objetivo também, né? Sim. Ele mostra no mapa ali, ele mostra onde tem aquele barquinho. Mas aí é uma cidade, que é as duas cidades das suas cartas. E não tem limite de ocupação, não, né? Todo mundo vai ter um espaço pra ocupar, né? Ou alguém se jogar depois e não consegue botar posto. Não, não. Tem espaço pra todo mundo. Ah. Pra botar posto, sim, né? Mas a ação da cidade é só um jogador que pode fazer. Entendi. Understudio. Você vai usar uma ação ou uma ação boa? Eu gosto muito da resposta da Claro Brasil, né? Vamos entrar em contato. Peço que aguarde. Tipo, vocês estão putos que eu tô reclamando. Quem deve ficar puto sou eu, mano. Que paguei em... Porra. Pago em dia 140 prata. Cara, vocês acanagem. Quando os técnicos vieram aqui em casa, só teve uma vez que eles vieram durante o problema acontecendo. Os caras viram e falam assim. Cara, eu não acredito que é problema de upload, mano. Ele fala assim. Cara, a gente tem problema de download pra cacete. Porque, às vezes, a carga da galera usando é absurda. Mas upload é a primeira vez que eu vejo. Cara, tá fome. A outra ação boa que a gente tem é mudar o valor do soldado, né? É que o Fabrício não precisa disso, hein? Pode gastar um camelo pra mudar o valor do dado. Não, tu gasta dois camelos pra mudar o valor do dado. Pra cima ou pra baixo. Ou então um camelo pra rerollar o dado. Eu esqueci de falar também. Tem aquela ação que ele usou agora ali embaixo. Que acho que chama favor do cano, se não me engano. Você coloca um dado e ganha uma mercadoria a sua escolha e dois camelos. O valor do dado agora tem que ser maior de três. Isso, o valor do dado vai crescendo ali, ó. Você pode botar agora um três ou maior. E ali tu consegue colocar mais de um dado da tua cor, né? Não, você consegue colocar um preto só depois, eu acho. Agora eu não tenho certeza, mas pelo que eu lembro, acho que só um preto. Mas eu acho que tem um lugar que tu pode, né? A princípio, tu não pode colocar dois lados na mesma... Usar duas vezes o mesmo local, né? Com a mesma cor. Mas eu acho que ali tu consegue. Bom, depois a gente vê se não... Tá precisando... Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu posso continuar selecionando um dado e colocando? Como? Em outras ações? Ao invés de passar? Eu posso fazer mais uma alocação por rodada? Não, eu tô com uma ação. Uma ação principal e uma ação bônus. A ação preta é bônus, né? Não. O dado preto, o que disse é principal, é o lugar onde você vai usar, entendeu? Entendi. Porque ele tá deixando eu selecionar os dados aqui, alterar o valor. Eu pensei que eu pudesse pegar os dados. Porque eu botei o preto ali na pimenta. Aquele saco roxo de moeda ali, você ganha três moedas, é uma ação bônus. Não é principal. Beleza, beleza. Foi mal. Tranquilo. Agora é outro jogo pra mim. Sacanagem. Eu vou comprar o terpento. Não, vamos passar. Vai. É complicado que eu quero fazer o lance dos sem assinantes. Porque eu vou pegar parte do que eu tô ganhando com os assinantes da Twitch e repassar pros patrocinadores do Aftermath pra ajudar eles, entendeu? Eu tô fazendo isso direto. Desde que eu fiz aquele lance do cupom, os cupons, todo que eu ganhei lá, a rifa de R$1.800,00, que a gente fez uma porrada de cupom aqui, desde aquela parada, eu tenho feito isso. Eu tenho pegado uma grana do que eu ganho na Twitch e revertendo em cupom pros caras, entendeu? Pra turnos, pra... A turnos e a gorila, elas estão apertadas, né? Mas como elas não têm espaço físico, tipo, elas estão vendendo menos. Do que venderia normal, porque a galera tá segurando grana. Mas o custo fixo é muito menor, né? Porra, lá as estantes, mané. O Lucas tá um mestre Jedi na parada pra sobreviver aí. Porque, porra, a loja bombava, mané. A gente comia na loja, bebia na loja, ficava... Eu já cheguei a ficar dentro da estante mais de oito horas lá, mané. Tá vendo? Nada. Ficou fácil, né? Cara... A GOB, eu já passei mais de doze horas dentro da GOB. Eu cheguei na GOB umas três e meia da tarde, quatro horas da tarde. Fui jogando, fui jogando. E quando eu fui ver, já era dez e meia, onze horas, ia fechar a loja. Aí eu ia embora. Aí os donos, pô, fica aí. A gente vai ficar com a loja aqui só pra gente. Vamos jogar um Gaia na madrugada. Ficou eu, dois donos, o gerente, jogando o Gaia até quatro da manhã, mané. Até quatro da manhã. Eu falei, meu irmão, que porra é essa? Não tá certo isso não, mano. Eu tenho que arrumar uma mulher logo. Porque, porra, não, é possível, cara. Eu só tô fazendo isso porque eu não tenho um carinho em casa. Uma pessoa pra ir um cinema comigo, pra ir pra... Porra, pra sair pra jantar. Eu falei, meu irmão... Não, mas é bem a mulher, olha. Eu li, eu li, eu li, né, menina. Mas olha só, fazer uma vez, Cat, ok. Quando essa parada começa a virar padrão, aí fodeu, amiga. É. Aí não dá. Ai, meu irmão, tô toda hora. Não, não, vou lá, vou lá, vou lá. É, tudo que é demais, me incomoda. É, meu irmão, qualquer coisa que é demais, é complicado. Cara, acho que o segredo da vida é equilibrar o bagulho todo. Não, não, o Paulo me dá dinheiro aí, que eu quero dinheiro demais. Quero dinheiro demais. Cara, eu vou te falar uma parada. Sim, dinheiro, o dinheiro é bom pra caralho. Mas também, quando eu tenho muito dinheiro, vai te trazer problema, mano. Vai te trazer problema. Porque eu conheço a galera, conheço jogador de futebol, mano. Que ganhou dinheiro pra caralho. Sacou, em pouco tempo, antes dos 25 anos, já tava fudidaço da cabeça. Antes de 25 anos, já tava fudido da cabeça. O maluco sumiu do futebol. Enquanto o outro amigo dele bombou na Europa, bombou na seleção, ele fudeu a cabeça, mano. Ele fudeu a cabeça forte, mano. Forte. É triste, cara. Ele é da mesma geração do Marcelo, do Real Madrid. Os dois jogaram juntos. O Marcelo tá o quê? Com 32 anos, 31 anos, 32 anos. Ele tá com essa mesma idade e tá fudidaço da cabeça, mano. Fudidaço. É triste, brother. É triste. É porque os caras ganham dinheiro sem preparo também, né, às vezes. Pô, mas eu vou te falar uma parada. Eu conheço ele desde criança. O avô dele sempre acompanhava ele nos treinos de futebol. Sempre. O avô dele sempre foi muito presente. E tanto que ele, nas entrevistas, com bem amigos, ele sempre falava, ah, meu avô, meu avô. Porque o pai e a mãe, tipo, tavam trabalhando. Não tinha como dar aquela atenção que o avô dava, né. Tavam correndo atrás pra sustentar o moleque. Não que o pai e a mãe sejam menos importantes, mas o avô que pegava ele, entrava e ia com ele num ônibus, ia ver ele treinar, ficava o dia inteiro lá até levar ele pra casa. Era nessa vibe. Então, o avô conseguiu segurar a onda. O que quebrou ele foi que ele fez muito sucesso em pouco tempo. Muito. Muito sucesso. E, porra, ele não aguentou porque, tipo, o cara pensou que ia jogar no Barcelona no Real Madrid. Aí a primeira proposta que veio foi de um clube russo. Aí ele ficou puto, cara. Aí, calma, cara. Quantos caras já não foram pro time russo e depois foi pra outra parada e tal? Aí o Marcelo, que era amigo dele, foi pro Real Madrid e aí ele pirou de vez. E, tipo assim, brothers assos. Quase irmãos, cara. Criados juntos. Aí o cara despirocou, meu irmão. Mas é uma ótima pessoa. Joga muito futebol, mas perdeu a cabeça. Mas se alguém quiser botar um milhão na conta do Aftermath aí, toma aí. Eu prometo que eu... Ai, sem sacanagem. Se eu ganhar um milhão, um milhão, eu pego 50 conto e transformo em jogo pra galera que apoia o canal. Tá aí. Cara, 50 conto, 50 mil pra quem apoia o canal no PicPay e na Twitch. Dá pra fazer. Porra, maluco. Dá pra vocês aí, cada um aí comprar um jogo modernoso aí de 800 conto, fácil. Ainda entrega o pessoalmente no resort com todo mundo. A gente faz uma festa, a entrega do jogo vai ser pessoal. Tipo Papai Noel, sabe qual é que chegou na parada? Não tem tanto dado ainda, Vim. Eu tô usando como paracimônia. Caralho, paracimônia, né? Não, isso é muito bom, cara. Porque quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei sensacional e virou. Virou meu... Ah, eu acho que seis horas eu vou abrir a live de novo, hein? Porque eu tô fazendo teste desde cinco horas e a internet tá decente. Mas eu não vou me empolgar muito, não. Porra, caraca, ontem o Diogo, Diogo Braga, conseguiu 1.500 pessoas na live dele. Com uma raid que o Cid do Não Salvo mandou pra ele. O Cid mandou 3.000 pessoas, mas o que ficou no final era 1.800. A internet dele caindo toda hora, cara. Isso é foda. Porque qual é o bom da raid? O bom da raid é a pessoa saber que você tá ali. E a galera que foi, te seguir, passar a te seguir. Isso que é o foda da raid. Fortalece absurdamente. Porra, como é que tu vai fazer isso com o bagulho caindo, desesperado? Foda, Braga. Foda, foda. Eu fico muito, porra, pistolaço. Fico pistolaço. A galera acha que não, né? Acho que é só roubo, mas é um trabalho, né? É um trabalho, gente. Cara, o Diogo tava fazendo oito horas de live por dia, cara. Ele falou, se isso não é trabalho, eu não sei o que é trabalho. Mas é? E, tipo, hoje ele tá sendo recompensado. Porque ele, na Twitch, ele consegue ter uma quantidade boa de gente assistindo, dando sub e tal. Por isso que eu acho que a Twitch é a ferramenta que mais te dá de volta o tempo que você investiu nela. É proporcional, sacou? Se você se dedicar nela, ela vai te, porra, te entregar de uma maneira maneira. Ela vai te entregar. Vai falar assim, beleza, meu cumpadi, tamo junto, vamos lá. Bem, o primeiro a jogar é o último que viajou, né? Isso. Que ainda pode ser o Vinícius. Aí a ordem, a parte dele é a ordem por último que viajou. É a parte dele. É a parte dele, né? Vai ser eu e vai ser todo ele. Beleza. Se eu viajar, né? É, porque eu fui o último a viajar, né? Se bem que o Flávio moveu pra Anche ali, né? E a Catia não consegue viajar na viagem, né? Porque ela já viajou. Se ela tivesse dois dados brancos, ela conseguiria, né? Um dado branco e um dado preto. Ah, é? Tu pode viajar duas vezes, normalmente? Se tu usar outro amor de dado, tu consegue. Tá. Se tu usar dois dados pretos ali, dá dia vai viajando, né? Entendi, entendi. Não tem mais dados pretos. Então... Por isso que... Não comprei ter renda. Por isso que o Flávio não tem recurso. Só por isso. Não tem recurso, não tem dinheiro, não tem nada. Aqui não tem dinheiro, eu tô rico aqui, ó. Doze rupias. Tá garotão. Beleza. Eu vou... Eu posso pegar dos contratos. Eu vou vir aqui e vou pegar quatro. Tá. Aí eu pago o meu valor, né? Que eu botei quatro, né? Isso. Show de bola. Aí eu posso escolher até... Eu posso escolher dois, né? Isso. Essa parada da Raide é maneira, né? Eu tava assistindo aqui o... O Edu, lá do BRKS, Edu. Eu tava com uma live, ó. Tinha uma no Facebook de pessoa. Ele fez uma raiz no canal pequena aqui. Tão com 500 pessoas assistindo agora. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Eu recebi uma. Eu recebi uma do Lucas Caparroz. Que já foi campeão brasileiro de Magic em 2018. Eu tava de madrugada jogando Magic bem no... Se eu não me engano, foi antes da pandemia. Quando eu tava fazendo os testes aqui jogando Magic. Aí tinha oito pessoas na live. Uma parada dessa. Aí ele mandou uma Raide de 500 e poucas cabeças. Malucinho, não tinha nem roupa pra isso, né? Tinha nem mesa pra todo mundo. Eu falei, rapaziada, senta no chão aí que não tem mesa pra todo mundo, não. Aí foi bom, porque a galera chegou e falou, porra, botou pra seguir e tal. Uma coisa que no YouTube não tem como. No YouTube é só se você fazer collab, cara. E como a gente assiste muito no YouTube, pra gente fazer uma collab boa. Pra ver que não tá meio forçado demais. E tá meio roteirizado, sabe? Eu acho que as pessoas percebem muito. Não sei. São críticos. Eu sei. Eu acerto com a pessoa, sabe? Tem que ser amigo mesmo com a brasileira. Tem que acreditar mesmo naquele outro canal que tu tá ali, né? Que é todo mundo. Não se percebe muito. E tu já tem que tomar cuidado com várias paradas. Com várias paradas. Porque pra tu virar oportunista não custa nada. Ainda mais se você for entrar numa pauta que não é referente a você. O dado branco veio da onde, esse dado branco? Veio de cidade? Não. É da... Ah, ela tem um poderzinho. Ela tem um poderzinho. Poderzinho. Tá bom. Ok, ok. Onde que a gente vai... O que a gente vai fazer aqui? Nós precisamos daquilo tudo ali, né? Precisamos daquilo tudo ali. Não, já tem. Eu preciso de mais ousadia. Eu preciso de mais ousadia. Porque ali já tá maneiro. Beleza. Eu vou... Meter um dois... Eu vou meter seis direto aí. Não precisa nem pensar nas vezes. Passei. Vamos lá. Vamos viajar. Vamos... 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 Mais uma... Mais uma verdadeira... Não se apaga. Vamos... 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 Viajar o 4 para viajar. Mais... Sete. Meu Deus... Viajar. Então não viaja. Olha o outro que nosceu primeiro aí. Quando é rolado os dados iniciais, ali esses 5 dados, se tu ficar com uma combinação abaixo de 15, a tua soma dos dados, tu ganha um recurso pra cada diferença, por exemplo eu, olha que bonito, eu posso escolher ganhar 2 camelos, 1 camelô ou 2 moedas, porque meus dados estão baixos para um caramba. Rapaz, o que esse pool de dados da CatL? 6, 6, 6, 4, 4, 4, é um dado natural ainda, né? É natural, porra, eu tô aqui só usando as palas irregulares. Eu preciso de especiarias. Eu não tenho ouro, mano, quem é que gastou meu ouro? Eu não. Tu me tomou uma conta da tua espalada, vai botar uma conta dos outros. Estou de ouro aqui, pera aí então. Vou botar de ouro, vou botar de ouro aqui. Vou botar de ouro aqui. O tempo vai parar. O tempo vai parar. O tempo vai parar. Você pode pegar outras coisas, né, pegar bolha, especialia, camelo, né, só a seda. Eita, Catiely. Cigana. E, ah não, é uma moeda, eu pensei que o que ele me dava ali era um move, mas não era move não. E, ah não, é uma moeda, eu pensei que o que ele me dava ali era um move. Os dedinhos eles não estão colaborando. E, ah não, é uma moeda. Eu pensaria que perto de casa pediu meu telefone celular é promoção todo dia de pizza, mané. Caraca, eu tô quase bloqueando ela, cara, no meu coração. O brother era possível, porra, fazer minha dieta a base de pizza. Completar contrato é, deu gatilho, completa, né. Tá bom. Eu não sei se tem limite de contrato que tu pode completar no meu rodado, se é um sócio, tu pode completar os dois direto. Mas às vezes também pode, às vezes pode ser vantajoso se você segurar o contrato, você não é obrigado a cumprir, entendeu? Porque tem uns contratos que dão uma viagem e tal, às vezes você quer dar um segurado. É, se eu não comprei, não comprei porque eu não tinha dado preto, né, aí eu não ia ganhar. Qual é a diferença do ponto de vitória a nenhum? A estrelinha é igual o lourozinho, né, e tá mostrando duas vezes o ponto de vitória que tu tem. Isso, tá. Você pode escolher um recurso. Eu já peguei direto um contrato novo, assim que eu completei? Não, ele não saiu ainda, eu não completei. É porque o seu contrato dava um contrato novo como prêmio, entendeu? Não, não, é porque eu não consegui fazer ele ainda, cara. Ele tá me pedindo ali, é o mesmo contrato ainda. Eu tenho que confirmar aqui a criação dele, assim dizendo, né. Ouro, ouro, ouro é ouro, né, aí ele saiu agora, tá certo, eu tô me assustando. Passa. Ah, outra coisa, que eu tava pensando aqui que valia o ponto final do jogo, só vale, os recursos só valem pontos no final do jogo se tu tiver em beijinho lá. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá, que não ganha. Se não conseguir chegar até lá. Se não conseguir chegar até lá. que sorte que eu ganho o contrato que já tava cumprido é malandrão eu sou eu e o que que tu botou outro ao gratuito que tiver na frente o senhor escolhe ele pega da filha também ia ser roubado para caralho hein Fabrício se tu pudesse escolher a parada não ia ser para caralho roubado mesmo que aí tu vai fazer o combo infinito tu já pega um que dá contrato 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 meia hora com a internet decente eu não vou me empolgar vou deixar virar aqui eu deixar de cada um mais de 15 minutinhos vou testar de novo é a hora do jogo que você não sabe mais o que fazer vamos lá você deve realizar uma ação ou uma ação bom realizarei uma ação pra uma ação tá tá ruim a condição mano pode pode viajar não para mim aí manda promoção 70 reais uma pizza grande e não é brotinho aí tu me fode é no Rio foda mané e isso eu choro de pagar 45 aqui na melhor da cidade é isso aqui essa que vem promoção geralmente é um é tipo assim calabresa presunto mussarela e outra paradinha não é o que tu quiser não mano cara quando é muito barato aqui no Rio é lavagem de dinheiro ou do jogo do bicho do tráfico é fato isso qualquer pizza que é menos de 40 prata aqui no Rio de Janeiro é de comunidade sacou é na zona oeste lugar controlado por mim é lavagem de dinheiro fato fato esse coba 60 fica na rua aqui do lado é uma rua movimentada e o restaurantezinho é bom já fui nele fisicamente falando e o cara gasta uma graninha ali de aluguel cara que eu acabei com os dados só que eu não tô jogando mais eu acho que eu não tô entendendo o jogo tem uma amiga nossa que começou a fazer pizza em casa agora na academia agora essa semana ela divulgou e tal tava fazendo os cursos já fiquei de olho né mas tá menos um quilo a pizza grande 25 reais e ela entrega porra eu preciso ter umas amizades dessas mas isso mas isso é é Rio capital quando eu vou para casa dos meus pais na região dos lagos ou para casa do meu irmão em saquarema é bem barato cara é bem barato também não tem não tem essa parada de ser muito caro não a não ser que você vá para búzios para cabo frio que aí maluco búzios e para ti são as cidades mais caras no Rio de Janeiro para passar férias é uma bonazinha a sorte que quando teve o evento em Paratia no passado que a gente foi a gente foi dentro da pousada e por incrível que pareça as pousadas elas como mais barato que fora para as pessoas porque as pessoas não consomem muito dentro da pousada né eu só vai para praia o cara vai comer fora da pousada então a pousada acaba sendo mais barato maluco a cara do da a dona da pousada no domingo quando a gente foi embora puta que para ela olha só minha pousada já ficou mais cheia do que hoje com vocês aqui mas nunca acabaram com a minha comida maluco eu e a Bia cara a gente são todo lado do do maluco falou meu irmão caipirinha aí beleza caipirinha de limão normal a gente jogando e bebendo acabou limão maluco bota a fruta aí dentro vambora aí o cara vira falou a cachaça eu consigo mas fruto não tem mais como plantar não moça a gente acabou com a fruta do maluco faz fruta e o que maluco board game do lado de um barman de um barzinho com comidinha e bebidinha maneira piscina sol fudeu é óbvio é óbvio que vai dar merda tu acha que não vai dar merda claro que vai dar merda sim eu fui viajado é um viajante aí seu cã me passa um horinho é e aí e aí hoje de manhã a gente foi fazer a troca dos nossos jogos emprestam jogos né que a gente faz com caraca nem me fala eu tô eu tô eu tô assim maluco a berola de começar a ligar o foda-se também tipo foda-se me contamina foda-se eu tô eu tô lá cara é fez seis meses agora que eu não saio socialmente dia 14 de setembro fez seis meses que eu não saio socialmente e cai só tá transando quem é casado quem é casado que nem eu tá foda maluco eu acho que desde a puberdade maluco isso aí tá foda mano tô redescobrindo tô tô mandando oi subindo por um monte de coisa aqui que eu nunca nunca mais tinha feito na vida e aí tudo bom tá foda tá foda caraca tô desaprendendo da parada já eu vou aqui que eu preciso eu falei pra eles que a gente viu éder hoje né eu posso naquela meio que ali ó nós vamos ter que programar um eventinho bacana pro Rio Grande do Sul pra fazer uma churrascada porra arrumar a namorada pra casa tá foda tem umas gaúcha legal aqui eu quero na verdade eu quero na verdade eu eu sou interesseiro mesmo falo isso mas já falei para ele eu quero ir no pai do Ederson fazer um churrasco para mim é porra maluco um cara que ganha prêmio de melhor churrasqueiro no Rio Grande do Sul tomar no cu eu tenho que ser amigo desse cara eu tenho que ser amigo desse cara não interessa não me interessa eu preciso ser amigo dele e vai a interesse é não tô negando não estamos negando e eu ia né para aí agora era quando a parada lá para aquele pampa play eu ia já tinham comprado minha passagem tudo mas aí porra pô ia ser em bajema né o cara virou e falou não a gente vai aí o cara mandou a programação a gente quer jogar no sábado mas na sexta-feira de que a gente quer visitar uma vinícola e fazer um churrasco de chão depois amigo faz o que você quiser comigo quer me chamar eu virar assim quer me chamar de que você qual 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 o meu nome que tu quer me chamar agora fala aí irmão eu só esqueci o nome da loja o cara que me contratou eu sei quem é o Lisandro mas a loja eu não me lembro mais quem é o nome da loja o salão nerd não é né Porto Alegre era uma loja da região lá é a loja do três dos fazem né que seria acho que é salão nerd e vai ver de bajé é isso aí aí porra beleza eu sei que bajé é lá para ela para o sul mesmo o sulzão mesmo aí eu fui ver no mapa aí ele virou e falou a vindo que a gente vai no Uruguai então traz documentação eu puta que o pariu caraca não quero mais nada me deixa aqui moço a nossa também a gente fez uma road trip em 2018 acho que foi né vindo para o Uruguai nossa vale muito a pena gente carnes que tem lá os passeios a gente pegou uma semana deu frio a gente foi nas férias de julho né mas valeu muito a pena com certeza com certeza a gente vai voltar porque a gente não fomos para Argentina por conta dos custos mesmo da época mas na próxima vez tem que dar um pulinho lá nossa aquelas carnes né para gente que é carnista eu acho que tá aí a ideia cara eu falei você tem que fazer um tour gastronômico do Aftermath é verdade é verdade vai visitando os apoiadores Brasil afora aí joga não fala porque isso já é pauta meu querido só digo isso para você eu já eu eu quero muito isso aí fazer um tour pela estante das pessoas daí tu vai na casa das pessoas e como jogam tabuleiro na Bahia como jogam no Rio Grande do Sul vem a ver coxinha em Bato Grosso do Sul cara mas aí olha só eu eu não sei se eu já falei isso para vocês mas eu tenho zero problema com qualquer tipo de coisa desse tipo assim de para onde eu vou para onde vai o caralho eu tenho zero zero exatamente zero problema com isso então eu 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 que eu eu realmente quero muito fazer algo parecido com isso mas é não sendo a parada do Aftermath mas na parada para mostrar o jogo de tabuleiro pelo Brasil primeiro que tipo assim a gente que é do Sudeste isso é fato a gente acha que tudo é muito próximo eu tive uma namorada de Belém aí quando eu apresentei para a galera aí uma amiga minha virou porra tem amiga minha que mora em Manaus como se tipo assim tô de bobeira aqui em Belém vou ali em Manaus rapidinho Manaus é é duas horas e meia de vôo né é de Belém para Manaus é duas horas e meia de vôo é como se é Rio Buenos Aires tem noção do que é isso que é Rio Buenos Aires Mito 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 é duas horas e meia não é menos a distância Manaus é como se fosse Rio Curitiba então vai dar ali uma hora uma hora sei lá uma hora e dez de vôo que é que é o voo Rio Curitiba eu acho né é mais ou menos por aí então realmente eu não conheço as pessoas de Curitiba você é mesmo que você vai falar eu tenho um amigo que mora em Curitiba e você mora no Rio de Janeiro tem nada a ver tem menor chance de eu conhecê-lo então essa coisa da gente dormir no ônibus e cinco horas depois está em São Paulo e vice-versa a gente perde completamente noção dessa parada oito horas eu tô em Belo Horizonte oito horas eu tô em Vitória então a gente não tem muito esse tato quando a gente vai a gente começa a perceber que a parada é completamente diferente é muita parada diferente é é a única coisa que a gente fala português é isso são culturas completamente diferentes em Belém o parabéns canta no início que é para as pessoas não embora é porque cara no Rio quando canta parabéns já como todo mundo começa embora todo mundo começa embora aqui é desse jeito também que eu tô parabéns é sinal para você pegar seu bolinho em Belém os caras não tem que tu vai embora então quando tem uma hora uma hora e meia de festa eles cantou parabéns e eu já fui num casamento aqui no Rio que cortaram o bolo logo no início que o casal chegou já cortou o bolo aí no final da festa serviram o bolo mas o corte já foi feito na hora ali então é uma outra parada assim são paradas muito diferentes cara são muito diferente mesmo a gastronomia mané gastronomia eu vou para esses lugares eu como para caralho cara um lugar que você come bem é Curitiba hein eu já morei lá eu falo para o senhor é uma cidade boa para comer eles tem um bairro lá né gastronômico eu tenho essa vontade mesmo de rodar as paradas para poder falar sobre o jogo do tabuleiro mas é muito caro não tem ninguém queira bancar isso você conversa com uma editora aí para fazer algum tipo de produto mais elaborado maluco não rola e isso aí tem cara daqueles documentário do gnt tá ligado é verdade e aí como é que você é negocia esse projeto com uma editora sacou você não tem como negociar com uma editora o preço disso aí porra tu vai correr atrás da lei Rouanet a lei Rouanet hoje em dia maluco é a mesma coisa que tu xingar Cristo na cruz maluco falar qualquer coisa com relação a lei Rouanet para você conseguir uma verba para fazer um tipo de produto tá fudido vai ser execrado aí e em praça pública que eu tenho só três dinheiros né eu já fui mais rico em e o empréstimo tô tô fazendo e o pai ou o casal tá com dinheiro hein agora que eu olhei aqui embaixo tu pega um deles né E aí tem que ter dinheiro se não tiver dinheiro não tem felicidade e aí viaja Fabrício e aí eu acho que tu nem consegue viajar velho que você tem que pagar o valor do dado é tem que pagar o valor do dado e não consegue mesmo não não consegue né Moisés não consegue né Fabrício shame cupom de 40 pila da Epic tu ganha tu pega o outro Rocks League na tua biblioteca lá que ele tá de graça né tá zero reais e tu ganha um cupom de 40 pila que eu vou te gastar sim 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 eu já fiz essa parada já peguei eu peguei o reino eu peguei o Rollercaster lá para fazer live fazer parque de diversão que eu gosto por uma banda que a gente curte fazer parque de diversão é e aí e aí e aí até o dia passei e aí 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 o dado ele vira um vira seis e vira um vira seis é se tu usar o caminho ali para te mudar o número do dado inverte valor eu acho que não acho que você você gastar um você rejoga o dado você gastar dois ele vai um valor para cima ou um valor para baixo né mas se tu botar um valor para cima do seis não tem como não eu acho que ele não vai um para baixo por exemplo eu tô com um aqui eu cliquei e só aparece ali ó mais um no dado por dois camelos mas nem deixe é o que fazer a gente chama isso de efeito pacman que tu vai de um lado para o outro e aí e aí e aí e aí e aí eu pago o valor do dado mesmo digamos se eu for viajar ali eu tenho meu dado menor é o três né mesmo se eu for viajar um eu pago três igual né isso mais a viagem sim mais a viagem que é o valor do dado com esse dinheiro aí que que está pensando cara só vai e aí eu tô precisando de caminhão gente para viajar e aí e aí é um pensar essas crianças correndo tem muito que pensar não tem muito que pensar não é cinco e pega dois dinheiro por quê vai passei a cara esse horinho pelo amor Você pode viajar em um espaço. Pra trás? Só pra trás, né? Pra frente que precisa de caminho. Ah, meu Deus. Fiz errado. Não vai pra trás se eu vou ser com o Alexandrino. Pra trás. O trigger de game de game é o quê? Cinco rounds. Tá vendo ali embaixo do favor do Khan? Round três de cinco. Fabrício, não foi tu que tinha dito um dia que não gosta de Marco Polo? Alguém ouviu que alguém falou que tinha jogado errado. Eu acho que eu joguei errado. É, eu disse pra Vini, mas eu não Marco Polo. As atitudes não são muito diferentes do que eu tinha jogado lá. Aham. Tá. Eu acho que a única coisa que eu joguei errado é dessas cidades que não tem ação, mas tem lança de pontuação, uma parada dessa. Sim. Que é o que vale a pena pra tu ganhar os recursos, ganhar as paradinhas que você chega lá. Acho que a única coisa que eu joguei errado na parada. Sacou? Olha, a questão é justamente sobre esse fato que eu tô fazendo. Eu não tô viajando e eu tenho 29 pontos, Vitória. É só isso. Botar o nome do jogo, Marco Polo Administration, sei lá. Sim. Mas se o bagulho é viagem, eu tenho que viajar. Eu ainda tô viajando mais porque o zombie ficou em Veneza. O zombie não fez mais nada. O zombie literalmente ficou em Veneza. O jogo inteiro. Eu vou deixar ele pegar um boninho. Mesmo se você ganha uma viagem, você tem que pagar o custo, né? Entendo. Sim. Não o custo de dados, né? O custo ali do camelo. Isso aí tem. Beleza. E o dinheiro também. Beleza. Eu sou rico. Os caras já estão cheios de dinheiro e ainda pegou a cidade ali. Mais. Mais dinheiro aí. E agora... Agora vai render. Ó. Esco seis aqui. Ainda caminhei. Aí o acompanhamento aqui. Coloca aí de... Eu não sei burro, realmente. Pensou errado. Pensei. Eu tava pensando que aqueles dois camelinhos que tem entre Anche e Karakoram ali que eu tinha que pagar pra algum motivo. Mas tudo bem. Tava achando que eu era o que eu tava vindo antes. Sei lá. Sei lá. Eu vou vim de cima. Vamos lá. Vamos lá. E eu vou comprar um dado preto. Só um pouquinho que eu gosto. E veio um seis ainda. Olha que bonito. Passado. Se eu colocar seis pra pegar contrato, eu só ganho os bônus se eu pegar aqueles contratos dos bônus, né? Só. Beleza. Vamos lá. Vou abrir a live de novo. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Voltou, né? Tá na expectativa Não sei, agora vai Caraca Li e Carol, vocês são sensacionais O bagulho voltou A Liz já é a segunda a colocar Fala VR Faria, tranquilo Vamos tentar a sorte agora Eu tô há mais de uma hora Monitorando a internet aqui, antes de abrir a live E ela ficou na moral, durante Uma hora direta Vou reclamar, vou reclamar, ah se ela te zoar Fabrício Aí o problema é dela, não sou eu que tô reclamando Estou eu, Catiel Vinícius Ambos dos Joguem 2 Mais Flávio Maluf, apoiado do canal Estamos aqui na metade Já passamos na metade Da partida, e eu não cliquei no passar Por isso que tá demorando mais ainda É... Do Marco Polo Já tivemos Ruth O Ruth vocês não conseguiram ver o final O final vai no YouTube Semana que vem E agora estamos no Marco Polo Que também está sendo gravado Trampando em pleno sábado É mal, tá foda mesmo Partida de Tissou Mas se não foi essa partida de Tissou Que tu jogou comigo não VR O vídeo que foi hoje Acho que foi aquela jogatina Que tu jogou mesmo Vai amor Eu tô com a ideia de fazer esse desafio Tarja Preta Uma vez por mês Mas vou ser bem sincero Que a ciência da internet Me desgasta absurdamente Então pra eu fazer um calendário fixo Do que eu quero fazer no canal Eu preciso ter uma internet Que não me desaponte Que eu possa realmente falar Imagina só Eu marco hoje de tarde Uma mesa redonda aqui Pra conversar com a galera E a internet me piranha A galera se programou pra isso E a internet me sacaneou Então tem que ficar ligado Vamos por cidadão pretos? Cinco caminhos, Vini Vai viajando Acabei de comprar Quase que não Ô minha, tu me manda essa hipótese? Vai gastar isso aí Vai gastar teu dinheiro aí Tu também tem cinco mil Tem, mas tu meio trancada Não sei pra onde eu morro Eu só acho que alguém Quer esse dado preto Pois é, né Tem porque eu não pegar Esse dado preto? Não tem Deixa pra mim Comprar dado preto por três Hoje tem sofá, hein Aqui não tem dessa não Não tem dessa não Não tem de jogar de casalzinho Na verdade é o contrário É Jogamos o Marrakech Ontem inteiro Jogamos entre quatro Ganhei Chorei pra caramba Ai, foi divertido Quem não chora não vence Já aprendi isso aí Se o cara não passar o jogo inteiro chorando Você tem que entrar na mente do oponente É Ele vai se sentir culpado, né, cara Coitadinho Coitadinho Quando vê ele tá com um monte de recursos Um monte de coisa Tá bem quieto, né O Lagrange é ganhar por um pontinho de diferença Tomara Tomara que vá, Peladinho Nos atropelou hoje Ah, é O Flávio tá lá em bequim, né Beijinho Ele já marcou aqueles pontos ali Beijinho de cuco Não, só no final É só no final aqui Ah, e aquele negócio que eu falei De segurar o contrato Eu cumpri ali já Mas não tem dado preto Eu vou dar uma segurada Senão você não vai pegar o dado preto Exato Vamos lá A gente já ajuda Por Gengis Não, Gengis é o Kublai O Kublai Muito boa Esse sucesso Já assistiram Marco Polo da Netflix É triste que acabou, né Pena que cancelaram É, pena que cancelaram É uma das aberturas mais fodas Cara de série que já virou a vida Eu Todo episódio Eu assisti a abertura Aqueles violão maluco lá Que eles tocam lá De corda lá, maluco Com Com O 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 procurei sobre eles na época um amigo meu e mandou um link deles eles fazendo um show de metal com essas guitarras bizarras por trás tomara que tenha sossegado as partes, tomara, tomara na expectativa aqui de ter sossegado você tem que ver com que tamanho você tem três? não estou viajando pelo mesmo negócio que o Fabrício falou não rende tanto quanto tu completar ali os negócios agora ele está com 43 e nem saiu do lugar o delay está baixíssimo o tempo o meu configurado aqui é de 5 segundos de diferença mas aí com a taxa de upload isso pode mudar o que vale dinheiro no final? dinheiro não, o que vale ponto? não, dinheiro dinheiro vale ponto no final? eu acho que a cada 10 vale um ponto 10? o que é 10 dinheiro? é bastante dinheiro mas eu estou com um ponto um 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 Estabutico todo dia Caraca, será que eu vou lá? Tive Tive E aí? E aí, seus maldados Tem, sua última rodada Falou o cara que está com 58 pontos É Não, quero manter, né? Quero manter Quero fazer pelo menos mais 7 pontos Carol, sem problema nenhum, Carol Tranquilo, se você não tiver como Chegar a tempo de jogar o Terruti Wakam Faz tranquilo aí Faz tranquilo Se preocupa não Faz as tuas compras aí Tranquilo Na paz Eu vou Tá, Carol, ontem quase venceu Nem sabia que era tanto bom Consegue A conta não está fechando, né Moisés? Não consegue, né? Não consigo Não consigo Mas a melhor play é vir aqui mesmo Eu preciso de 4 Pode o próximo Tem esse bônus na hora, né? Dessas cidades pequenas também Sim Os bônus das cidades pequenas São sempre iguais independente da partida, né? O que muda é o tilezinho de cada cidade principal, não é isso? Não, eu acho que troca também Troca também Varia de posição e varia de tile também Pequim é o único lugar que é o mesmo Isso As ações também mudam, né? As ações da cidade também mudam Essa do dinheiro próximo ali eu dei mole Eu tinha que ter ficado ali Me garante uma grana boa com um dado só Dá pra ir uma grana forte que veio Aquele poder de Moscou ali, cara É um dos melhores jogos pra mim Ah, vocês pegavam tudo os dados pretos Pra quem é isso, gente? Vou querer Pimentinha Soltar A transformação bônus Opa, vou passar Opa, minha É que o pai tem que se esforçar muito Pra conseguir viajar oito ou nove vezes Muito mesmo É muito camelo e dinheiro É muito gasto, né? Desculpa, quanto é o dinheiro no final mesmo? Eu não vi Eu acho que é um pra cada dez Se arrastar pra baixo Tem ali as regras Que dá pra dar uma olhada Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é como jogar O manual tem um manual em português ali embaixo Da devia Aí dá pra ver Se for dez pra um O que ponto? Não rende ainda Pera, eu vou gastar tudo O recurso ele dá mais pontos É que vocês não estão em beijinhos Mas pra quem chegou lá Lá é dois pontos pra cada É um ponto pra cada dois Isso Só que caminhão não é recurso, né? Não, é só ouro É... Seda e pimenta Vamo lá Não, não tem nada Tem um negócio Tem que ser um valor Quero testar o resto Mas não tá vendo Uau, não Não tem mais dados Achei que tinha Ai, ai, ai A galera tá fã de ré Daquele City of Big Shoulders Um baita jogo Baita jogo E é um baita jogo mesmo, né? O tempo de jogo aqui é duas horas Big Shoulders Não sei qual é isso É um euro pesadíssimo Esse é um excelente jogo Mas não vai chegar agora Que eu vou aprender a jogar ele Tempo de jogo 111 minutos Ah, duas horas Menos de duas horas Sim, menos de duas horas Não, se ele for também O Lagranja Com a interface do Lagranja, né? Que o Lagranja é muito Muito demorado Por causa da interface dele, né? Tem que falar Pra cima e pra baixo E aí Lagranja chega a ser Mais demorado que o físico Verdade Então você tem que ficar Dando passar lá Porque você pode fazer Uma ação a qualquer momento É foda Passa e passa tanto Que às vezes tu passa Até sem estar querendo passar É Quando ele aparece Aquela mensagenzinha Tem certeza Tu ia estar Porra, o que eu fiz de errado aqui? Aí é bem provável Que tu esqueceu Um trabalhador lá embaixo De ativar Pra alguma parada Fala, Jeff Marco Polo As viagens de Marco Polo O primeiro Pra que que você quer viajar, cara? Você tá ganhando Pra pegar recurso Eu queria viajar Pegar recurso E completar a missão É só isso Só isso Três coisas Me falta um dado Como eu tô gravando isso Eu vou ver depois no VAR O quanto de O quanto de Contratos Foram cumpridos por vocês Tô com 11 cumpridos ali Tu consegue ver Do lado dos pontos Dos olhinhos Mas aquele é ponto Em contrato, né? Não, não Ele mostra a quantidade Ali embaixo Onde tem o seu nome Lá tem seus recursos O pontuação E aquele envelope É contrato Ah, envelope É contrato Eu tenho 8 Você fez 8 Você fez 8 Ele fez 11 Caralho, cavalo Ainda viajou, hein? Temos algum problema aí É porque É porque o personagem dele Ganha recurso Aí o cara fica viajando, né? Ah, mamatinha Com gasto no mercado É isso aí Mamatinha Mamatinha Se eu ganhei recurso É porque eu mereci Ah, tá bom Vai lá Vamos lá aqui O personagem dele Trabalha no Com licitação, tá ligado? É Isso aí Tem que deixar um dinheirinho ali Trabalha na alfândega, maluco Deixa só uma paradinha ali Fala, Ederson Grande companhia? Não sei se eu tô bem acompanhado ou não O Vinícius tá bagunçando geral aqui Sem respeito nenhum Ô, louquinho, bicho Capaz que ele faz isso Capaz Aí, aí Esperando a atualização Que atualização? Se não, BG Ah, tá Então, reflete na página aqui Que acabou, BG Tá fazendo tanto ponto, um pouquinho Ah, ele vem nem menos Aqui Vamos fazer ação lá embaixo É, babou Babou Por quê? Só vou conseguir fazer um Eu não consigo fazer dois Não consigo Torcendo pra Catiela e Eder Mas eu vou perder Eder O Eder resgatou O que tá torcendo pra mim A gente vê que eu tô de mente Aham Foi bonitinho Puta que pariu, mano Aqui entrou nova Era dois tecidozinhos, mano Puta, eu tenho um tecido, mano Caraca, ganhava 3 pontos e 5 geris de bobeira, mano Terminou o negócio, terminou Os objetivos que ele tava pegando inicial Que esse negocinho azul ali É a missão inicial Ai, maluco Cara, agora babou Agora acabou Acabou, patruba 95% do jogo Saiu um 6 O que que eu vou fazer com esses 6? Eu tenho que pegar Aqui Toma Faltou Meu Deus Eu acho que esse negócio Foi pro Brejo Já? É, a minha já foi também O interfone tocou aqui Eu acho que é o macaco Correndo atrás de mim A pontuaçãozinha do macaco Subindo aí, ó Cara, eu amo O Diogo Braga Eu mando uma mensagem séria Perguntando sobre umas paradas Pra gente desenvolver Ele responde com a porra de KKKKK Só porque a última frase minha Eu falei Eu quero fazer como se não houvesse amanhã Ele ignorou todo o primeiro passo Que era a parada séria do trabalho Caralha Aí ele falou Eu falo Meu irmão, eu quero fazer essa parada Como se não houvesse amanhã Aí ele só botou o KKKKK Ele viu, ele perdiu Ai, Diogo Braga Agora já era a esperança que eu tinha De fazer mais uns pontos Ah, mas ele repõe ali, ó Não, sim Sempre repõe em duas, né Pra próxima pessoa poder comprar Só não tem opção Não, do movimento Bom, paciência, né Vamos só pegar um ourinho Oito ourinhos Passar Fechou Por que que tu não pegou recurso Pra virar ponto? Também era uma Não tinha como Não tinha onde pegar recurso Não tinha no teu Na cidadezinha? Ah, não Não tinha Ó, quatro Você ganhava três pimentas ali, pô Ah, você já tinha pego, né Já tinha pego Já tinha pego E o gordo do Fabrício Meteu seis lá Só pra sacanear Depois que eu vi que Dava pra ir lá pra Sumatra Eu conseguiria viajar pra Sumatra Uma jogada que normalmente O pessoal faz com esse personagem Do Fabrício Mas que ele não aproveitou É botar o seis no primeiro ali É tacar logo um seis Ali no favor do campo O zombie fez isso Filho da puta E aí ninguém mais consegue Jogar ali direito É, botou o seis ali, mano Ele fez isso Quando a gente jogou juntos Vale porra nenhuma não Aquele toquinho Que agressividade O quanto eu tô conversando aqui Sou eu, ó Tota aí eu jogando Ah, tu consegue pegar camelo, né Não, porque eu já É, com o outro aqui, né Ah, acabou Rock, bola Porra, não fiz vergonha Ó, consegui ficar em segundo ainda Foi, com a pontuação final Consegui um ponto na frente Muito bom É, cara O meu pensamento Não mudou muito Com relação a isso Mas eu vi que tem outras coisas Que você tem que se preocupar Os poderes Das Das Cidades Eles influenciam muito No seu fato De viajar ou não Talvez na partida Que eu tenha jogado É, os poderes próximos Não valiam tanto a pena Você tinha que ir pra muito longe Pra poder valer a pena a parada Aí talvez isso Mude um pouco O comportamento dentro do jogo Né Essa randomicidade Ali de onde vai encaixar as coisas E tal Mas acho que a parada Que eu joguei errado É, quando você vai Pra aquelas cidades Que você tem um benefício Todo mundo que foi lá Ganha um benefício, né Quando chega Né Acho que a partida É que eu joguei O benefício de cima É só quem chega primeiro O poder embaixo Todos fazem Acho que é isso É? É Eu acho que teve um esquema De que o poder de baixo E o poder de cima Tava só pra quem chegasse primeiro Mas na verdade É o benefício De quem chegou primeiro Faz aquela manutençãozinha Ali e ganha, né Isso Entendi Mas também A disparidade da parada 4,30 pontos de diferença Pro Vinícius Eu vou olhar O VAR Desse vídeo todo aqui Pra poder ver direitinho E poder fazer Uma ideia melhor Sobre o jogo Mas obviamente Ele não é tão ruim Quanto eu achava Que ele fosse Óbvio Eu também sabia disso Lá atrás Quando eu falei Que eu não gostava Não é que eu achava Ele o pior jogo do mundo Não era isso Só que a minha experiência Não tinha sido boa Porque pra mim Ele é um jogo de viagem E o cara que ganha Não pode ser o cara Que não viajou E foi o fato agora Eu não viajei E não ganhei Então agora Tá certo Pra mim faz sentido Do...